Deixa eu ver o TikTok de vagabundo. TikTok de pé de rato. Cadê o story? Ele quer fazer o post. É, coloca aí, Sandro, aumenta esse som aí. Ó, colocou o hip-hop lá, é, eu sou o malucão da quebrada. É, ó, vou comer seis pizzas. Tem refrigerante também. O celular aqui também é roubado. Eu sou o bichão. Eu sou o bichão com medo de pizza. Ai, ai, ai. Vocês vão se ligar no próximo story. No próximo story do bichão com medo de pizza. Criminosos pedem pizza. Quando o entregador chegou lá, vem cá. O entregador, trabalhador, chegou lá. Usa o celular, né, dos pedidos, GPS, tal, tudo. Chegou lá, ó, seis pizzas. Ó, o pedido foi bom. Né, às vezes tem ali a galera em casa. Você chama a turma pra casa, assiste um jogo, né. É, alguma coisa ali, uma resenha. Seis pizzas pra turma e tal. Deve ser, né. Chegou lá com as seis pizzas aqui, ó. Empilhadinhas. Quentinho, você viu lá a pizza? Hum, e eu como nessa pizzaria direto, viu. Eu como pizzas lá. Tem uma tal de uma pizza lá que chama carne maluca, que é de carne seca desfiada, assim. Rapaz, é o trem mais bom que tem. Pois é, mas tem que pagar. Quando o entregador chegou lá com as pizzas, por isso que eu falo que é o TikTok de vagabundo, né. Eles foram e tomaram na mão grande. Roubaram o entregador, pizza, refrigerante e até o celular. Aí eu falo pra vocês. Depois teve o outro story. Ele gosta da rede social? O outro story nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Antes, eu vou falar com a Mônica Novaes, que tá com a polícia, que colocou as mãos nesses pebas. Ou melhor, nesse peba aí. Mônica, dá aí contigo. Isso, Branquinho. 11 horas da noite. A pizzaria, que fica ali no centro de Trindade, recebe esse pedido, né. Um pedido generoso. Seis pizzas grandes, com refrigerante e tudo mais. O entregador, trabalhador, pega a moto dele. Ainda tem essa, né. Se desloca pra um bairro bem distante ali do centro. Gasto combustível. Chega lá. Era golpe, era um assalto. Ele foi rendido com uma faca. Não recebeu pagamento. Já é um grande prejuízo pra ele que tá trabalhando. Ainda ficou sem o celular. Por pouco, não ficou também sem a moto. Mas aí, ele registrou essa ocorrência. A polícia militar foi acionada. E já prendeu um desses envolvidos. Eu converso agora com o tenente Vitor Hugo. Tenente, boa noite. Obrigada pela presença do senhor aqui. Isso aconteceu ontem à noite. E hoje, a polícia já conseguiu localizar um. Como é que foi isso? Como é que vocês chegaram até esse homem? Sim, boa noite. Primeiramente, boa noite, Branquinho. A audiência da TV Record. Exatamente. Ontem, por volta de 23 horas da noite, a gente recebeu um chamado de uma vítima que era entregador de uma pizzaria, até tradicional, lá em Trindade. A gente recebeu um chamado da vítima dizendo que tinha sido vítima de um assalto. Que aconteceu da seguinte forma. Ele recebeu uma ligação pra entregar a mercadoria nessa residência. Chegando lá, três elementos anunciaram o assalto. Um deles estava com a faca. Levaram, além da mercadoria, as pizzas, os refrigerantes, e o celular dele que ele utilizava como ferramenta de trabalho. Hoje pela manhã, a gente, de posse das características dos autores, a viatura que faz o patrulhamento ali pelo Jardim de Colores, conseguiu avistar o indivíduo com as mesmas características, abordou ele e, na entrevista, ele confessou que, realmente, ele tinha sido o autor do crime praticado na noite anterior. E aí, no celular dele, desse que foi preso, vocês encontraram essa prova do crime? Sim, inclusive, eles estavam ostentando o fato de ter roubado a mercadoria, pegado o celular, registraram ali, fizeram vídeos, fotos, etc. Com essas mercadorias ali, tipo, num momento de lazer deles. E não foi a primeira vez? Tenente. Não foi a primeira vez. A atitude desse rapaz, desse jovem que foi preso, já é reincidente nessa prática desse crime já. O Branquinho quer fazer uma pergunta? Mônica, pergunta para o tenente, para qual bairro foi o pedido e se o inteligente aí do PEBA pediu para o bairro onde ele mora mesmo? O Branquinho quer saber, a entrega, a princípio, foi para qual bairro, né? Onde aconteceu o crime? E, por acaso, é o mesmo bairro onde esse homem preso mora? Sim, é o mesmo bairro. A pizzaria se localiza no centro de Trindade, próximo da Matriz, só que a entrega tinha sido no Jardim Decolores, que é um setor próximo da Rodovia dos Romeros, né? Então, um local distante, né? E era o mesmo local do endereço da vítima. A casa também era dele? É uma casa que, normalmente, eles frequentam para usar drogas, etc. Vugo Mocó, que a gente fala. E os outros dois, em breve, a polícia também já chega nisso? Sim. A gente espera que sim, porque é uma atitude que incomoda muito, né? A vítima teve, não somente foi vítima de um assalto, mas poderia ter sido vítima de perder uma ferramenta de trabalho. O telefone de um entregador é uma ferramenta de trabalho, né? Então, tira a dignidade da pessoa também, né? Isso se não acontecesse um latrocínio, né, Tener? Exatamente. Exatamente. A polícia militar está à disposição e, logo, logo, também, esses dois serão presos. Muito obrigada pelas informações. E é isso, né? Todo crime, Branquinho, a gente sabe que envolve um risco de uma tragédia maior, porque a gente não sabe como a pessoa vai reagir aí naquele momento. E se não fosse uma faca, se fosse uma arma de fogo, ele tentasse fugir, levasse um tiro, acabasse morrendo. Então, tem que ter o rigor da lei. Muito bem. Agradeço aí ao Tenente Vitor. Parabéns para o pessoal lá do batalhão, inclusive o Coronel Fernandes lá, que está fazendo um grande trabalho. Parabéns para eles lá pela resposta rápida.